O ultimo crumbo. O que alegria será de retirar o Warden da sua preciosa torre. É hora, Goblin King. Unleash o ar! Faremos. Posso perder a cinemática né? A gente vai fazer a mesma coisa que ficou de otário. Vingança do Deite Preto. Vença a seguinte batalha com o exército de Gron Upança. Último cerco de Tori Virezi. Com a tribo do machado quebrado seguindo seus passos, Gron atravessou o mundo comendo tudo que via pela frente. Foi isso que ela disse. Ficando mais gordo e forte do que nunca, dentro do jarro, a cabeça do Deite Preto gargalhou ao observar a pança enorme e dilatada do Rei dos Goblins. A hora havia chegado. A profecia de Deite Preto havia se realizada. Gron estava pronto para liderar a sua tribo e adentrar a névoa inimiga, rumando até os portões da magnífica cidade de Tori Virezi. Chegando lá, ele esperava encontrar o Eutário para enfrentá-lo em uma batalha definitiva. A cidade de Virezi e cada palma de terra de Ulta logo seriam de Gron. Bom... Pô, não tem nenhuma torre de cerco, aí é triste hein gente. Pô, quando a gente quebra o portão, a gente nem precisa. Quebrou o portão e entrou com todo mundo velho. Ó, aqui ele não tem nenhum arqueiro. Essa guarda argêntia, ela é comida pela minha infantaria Goblin. Aqui também não. Aí eu posso dominar esse muro com uma deveras facilidade. Se bem que aqui tem uma espada cheia de roda, mas aqui não. Aqui vai ser mais difícil. Mas a gente pode subir aqui e deixar as torres subirem ali. E aí eu coloco três Goblins aqui para matar essa galera desse lado. E sobra o total de dois Goblins para fazer o quê? Subir aqui também eu acho. Mas com essa torre aqui, talvez nem precisa. Então eu guardo vocês. O Gron vai ficar com a escravoagem dele. Quando o portão abrir vocês vão rushar lá dentro. Meus arqueiros podem ficar aqui. E é isso. Gron, é nóis. Então, eu tô tomando tiro da torre, né? Aí é foda. Quando eles não nos mantém por muito tempo. Nós os espalhamos para brinquedos. Os equipos do Doom Diver vão ver com isso. A última vez que eu estava aqui, algo naquela torre bloquea a nossa magia. E eu acho que eles têm mais surpresas para nós. Mas eu também não gosto do look da torre também. Então, nós temos que enviá-lo para Foda primeiro. Veja o que o Shrinky fica com ela. Se aquele boss puxado aparece, eu vou ter ele. Essa vez, Gron will show ao mundo que ele realmente é o maior e o maior! Toma essa, Gringor, na sua cara. O cara te zoou na sua cara. Ataque de mergulho a fundo. Funciona isso aqui em qualquer unidade? 6 segundos? Eu não achei que era tudo isso. Ah, é isso que ele usou em mim, será? Caraca, minha muralha caiu em 2 segundos? Calma aí, troços que vocês não dão conta de tudo isso de flecha não. É muita coisa, velho. Tirem os homens! Criar os homens! Criar os homens! Vamos lá conquistar os arqueiros. Meu ídolo vai tomar muita porrada aqui. Com certeza. Os arqueiros podem ir mais pra cá pra tentar acertar o deles lá. Bom, o otário não é problema nenhum pra bater, mas ele tem muita idade voadora. Se ele tivesse desenrado com as muralhas seria um problema. Mas a máquina tem sérios problemas na hora de defender as coisas. Nossa, metei um pé de gork na muralha ali. Olha o tiro! O portão está quase. Vamos aproximar aí, carruagens. O portão quebrou, o portão quebrou. Entrou. Tem todo mundo aqui primeiro, senão vocês vão travar todo o portão aí, goles. Tá, meu general ali foi se matar com o otário. Ok. Nossa, que tapa. O famoso Monteps. A infanteria deles correu. A infanteria deles. A infanteria deles correu. Vamos lá! Duas armas. Já que eles não estão saindo dali mesmo. Tem um grupo aqui em cima ainda. Bem aqui ó. mas não desprezую. Vou agarrar os cavaleiros aqui. Tá caindo! Tem que tomar cuidado que tem armadilhas né, a gente sabe que tem... Mas já foi toda a defesa devida, estava tudo aqui na frente, a máquina não vai recuar igual a gente fez, então nesse ponto está uma desvantagem absurda no ataque. Por favor, espere a defesa! Nos jogadores temos essa consciência que você pode recuar aqui para os pontos mais fáceis de defender. A máquina não, ela vai ficar aqui até morrer. Mas depois deixarei meu feedback dessa batalha também. Eu liza a pedra, eu falei dessa pedra. Os meus padrastinos que sofrem com meus Goblins. Mais bofado que tudo. Rápido para o gol! Rápido para o gol! Lembre-se que os deuses estão atingindo! Alí-Hunix, por favor! Estão usando a Mátrica contra nós! Meu aliado-general está vivo ainda. Você tem a chance de tirar um x1 aqui. O que é isso? Quem tem essa skill? Essa skill é do Albrecht, mas está diferente. Não é um otário. É um otário? Eu já vi todas as armas dele não tinha esse skill? Eu não sei não... Mateus... Acho que ele veio para o x1 aí, gente. Ih, vai peidar para o x1, olha lá. Não estou aqui, ô cego! Não posso pegar os inimigos dos inimigos! Vou pegar o x1, mano. Vou pegar o x1, mano. Vou pegar o x1, mano. Tio que peguei, jogador velho! Ele é meu! Sai fora porque ele é meu. Correu? Tomou dois tapas. Não precisa de carga! Descubra! Talvez rápido! Lá nós vamos! Lá para Kouka! Lá nós vamos! Pegue eles! Não deixe fugir não! Não vai dar no botão! Rebele no botão! Merda! Rob no botão! Correndo! Simponete! Boa tarde família! Chegamos ao centro! Temos um veneral aqui! Oxi! 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 Calma! Eu não estou louco! Ah tá! Esse não é o Altair! Estava achando que seria o Altair! Este é o Altair! Correndo! 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 Sai todo mundo aí! Esse x1 é meu! Merdendo aí na balada! Correndo! Olha lá! Altair! Sério! Sério que você vai me atrapalhar! Tão sério mesmo! O cara já correu! O cara só viu o Gloom! O cara só viu o Gloom! Olha o tamanho desse maluco, não vou brigar não velho! É isso aí! Muito mais fácil atacar que defender. Em partes por culpa da própria inteligência artificial do jogo. Ok, vamos jantar esses orelhas com tudo aí. Para preparar.